É, é, é o vilão dos fluxos, te levaram pro mandelão Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se quiser desabafar Meu ombro é tudo certo quando quiser Estou lá Sei que pena que cês terminaram Achei criatura tá sempre Estou triste quando o negócio desce Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei criatura tá sempre Estou triste quando o negócio desce Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei criatura tá sempre Estou triste quando o negócio desce Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Achei criatura tá sempre Estou triste quando o negócio desce Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei criatura tá sempre Estou triste quando o negócio desce Escuta aí o barulho do foguete Papo DJ Loucar Pats Papo 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 DJ Loucar Pats Papo 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 Papo